Oi. Olá minha gente, estamos aqui no projeto Jaclane Futuro, aqui ó, projeto bacana em Marechal Cândido Rondon e quem veio participar desse projeto junto com a gente é o Lenízio, ex-jogador da seleção brasileira de futsal, presente com a gente hoje, né Lenízio? É, queremos saber como é que é a sua visita, pra que que serve a sua visita hoje no projeto aqui Jaclane Futuro, tudo bom? Tudo bem, né? Desde dois mil e doze que eu não retornava a Marechal Cândido Rondon, uma cidade que eu tenho muito carinho, sempre fui muito bem recebido aqui, né? E é uma honra, né? Eu recebi o convite aí do Cris, a gente tem uma parceria aí em vista, né? De levar Jaclane e Marechal Cândido Rondon lá pra Minas, né? A cidade que que eu estou morando atualmente e poder, né? De alguma forma, poder contribuir com esse projeto tão bonito aqui da Jaclane Futuro, então pra mim é um prazer, uma honra muito grande. Dá uma pincelada aí pro pessoal mais novo, né? Que não conhece aí a carreira do Lenízio, jogador da seleção brasileira de futsal. Pois é, eu fui atleta, né? Profissional durante vinte anos, joguei em vários clubes aqui no Brasil, joguei na Espanha, na seleção brasileira, encerrei minha carreira em dois mil e doze, né? E aí, entre alguns títulos, fui campeão mundial com a seleção brasileira em dois mil e oito, fui campeão pan-americano com a seleção brasileira, cinco vezes artilheiro da liga futsal, cinco vezes campeão da liga futsal, três vezes melhor jogador, né? Na Espanha, aqui no Brasil, três vezes artilheiro da liga espanhola e por aí vai, né? Mas acho que foi bom, eu costumo dizer que realizei todos os meus sonhos, todos os meus objetivos, né? Como atleta e sabia, né? Que esse momento iria acontecer, eu iria encerrar minha carreira e começaria uma nova vida. Então, eu olho pra trás, acho que a sensação de dever cumprido. Que ótimo, e como é que estão os teus projetos agora? Como é que você tá levando a sua vida? Então, encerrei minha carreira em dois mil e doze, né? Depois disso eu fui procurar me capacitar, né? Fiz educação física, eh, fiz um curso de gestão esportiva também, então, assim, eu acho que, e aí não para, né? A gente tem projetos, planos, novos objetivos e reencontrei, né? O Cristiano aí da Jaclane lá em Brasília, num congresso e conversando, a gente viu possibilidades, né? De tá levando a Jaclane, eh, pra cidade de Berlândia, né? E região também e a gente tá aí desenhando o projeto pra em dois mil e vinte aí a gente poder dar o pontapé inicial. Que bacana, e logicamente cê tá acompanhando a seleção brasileira, né? Fala um pouquinho aí, eh, do técnico que era de Marechal Cândido Rondon, Marquinhos Xavier, fala um pouco dessa equipe aí que tá sendo formada agora. Sim, o Marquinhos é um grande amigo, né? Sou admirador, seguidor do seu trabalho, eh, principalmente pelo ser humano que ele é, né? Ele é um grande treinador, logicamente, mas principalmente pelo ser humano que ele é, a preocupação que ele tem não somente, né? Com a ponta da pirâmide, com alto rendimento, mas principalmente também com a formação, eh, se preocupa com a área acadêmica também, com a formação de novos profissionais, eu acho isso muito importante e a gente espera, né? Como todo torcedor que o Brasil volte ao lugar que ele merece, que é o lugar mais alto, é o pódio, né? Disputar títulos, né? O último mundial foi muito traumático pra todos nós, né? O Brasil foi eliminado muito, eh, precocemente, a gente espera que o Brasil possa novamente competir de igual pra igual, a gente sabe que o Brasil não falta talentos, né? A gente sabe que a gente tem os melhores jogadores, mas a gente espera que o Marquinho Xavier, juntamente com os atletas, forme uma grande seleção, não somente uma seleção com grandes jogadores, né? Que a gente possa realmente ser uma equipe, um bloco e que a gente possa recuperar a hegemonia do futsal. E esse projeto, Jaclane Futuro, tem futuro? Sim, com certeza, né? Eu acho que, eu até tava conversando com o Cris, né? A gente conversava por telefone, conversamos pessoalmente lá em Minas, mas eu não conhecia presencialmente, né? E quando eu cheguei aqui, a gente depara com uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que isso aqui tem tudo pra ser não somente um grande projeto, mas uma referência também. Não somente com a preocupação dele com os atletas, mas principalmente com o ser humano, né? Também com o desenvolvimento como um todo, né? Não somente do atleta, mas como ser humano, eu acho isso fundamental. Então, a gente espera, deseja sucesso, a gente tá aqui apoiando, incentivando e que novas pessoas, mais pessoas também possam incentivar e aproveito, né? A oportunidade pra agradecer vocês também, né? Por esse incentivo, por esse apoio e esperamos aí futuramente, quem sabe, né? Que saia aqui atletas aí que possam servir a seleção brasileira também. Ótimo, torcemos por isso. Lenízio, sucesso pra ti, sucesso nos seus projetos futuros e volte mais vezes pra Marechal Cândido Rondon. Muito obrigado, aproveitar o seu espaço também pra agradecer a todas as pessoas que me recebem tão bem, todas as vezes que eu venho em Marechal Cândido Rondon, né? Sou muito bem tratado, espero poder devolver um pouquinho, né? Todo esse carinho, toda essa atenção que eu recebo aqui, tá bom? Obrigado. Valeu, obrigado e fiquem ligados com a gente. Tchau, tchau.